Fala galera! Olha que maneiro! O Centro Cultural da Vila Progresso atingiu a marca de 700 pessoas inscritas nas várias atividades que acontecem por lá. Isso representa quase 20% da comunidade que vive no Morro Mais Alto de Santos. E agora, segurança! Em 2014, aconteceram 19 acidentes de trânsito, na descida do Morro da Nova Sintra, com as ruas Nilo Peçanha e Moura Ribeiro. Depois que a CT instalou radares no local, os acidentes diminuíram. Este ano, por exemplo, apenas uma ocorrência foi registrada. E o evento Destinação Criança está mobilizando crianças e entidades com projetos financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. A apresentação artística acontece quinta-feira, 7 da noite, no Sesc de Santos. Até a próxima!